Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com a Ellen E com a Maria E hoje a gente vai gravar a tag Quem é mais provável Eu vou ficar falando estranho porque eu ainda não estou acostumada com o meu aparelho Então vou cá, assim Gente, deixa eu falar aqui um negócio O telefone que tá gravando é meu Então de nada, Sari Oferecido, então eu vou logo pra TED Nossa, desejosa É só que não, né? Vamos combinar aqui Tá rolando uma tretinha aqui, mas vamos continuar Uma tretinha Só que não, né? Porque é treta com a Ellen Quem mais provável que dançaria no meio da rua? Ah, meu Deus Eu acho que a Maria e a Sarah, pronta Eu acho que a Sarah, porque a Sarah podia ser desafiada por vocês Tá bom, desafio eu gritar lá Eu vou, eu desafio aí até a Lilo Ali, sabe que tem uma definida Nossa, que delícia Oi Oi Beijo pra vocês Que gostoso Que gostoso Cosa, a Maria? Aí até lá gritar, é... Eu amo dançar Tá bom Vamos lá E no meio da rua gritar, eu amo dançar E no meio da rua gritar, eu amo dançar Eu amo dançar Não, é lá na rua, não é? Sim Gente, vamos pro outro lado, desculpa aí Eu mostrei eles no vídeo, tá? Não tem problema não, né? Que nem dá pra ver a cara deles Pronto É mais provável Que pague mico em público Nem mudou Eu acho que eu Eu acho que sim Eu acho que eu Cada uma acha que é ela mesmo Porque eu sempre... Você não faz nada, outra Mas eu sempre pago mico Vocês não sabem Eu vou contar um caso aqui que eu quero contar Eu fui no restaurante e o cara foi dar o cardápio pra moça que tava do meu lado, minha tia E eu fui pegar E eu fiquei super no vácuo Ele foi dar pra ela E eu fiquei assim com a mão E eu fiquei com muita vergonha E, nossa, eu peguei muito mico Ai Gente, Sarah dormiu aqui Ela tinha tanto... Tinha tanto chato que foi a história da Ellen Ai, já acordou antes Tinha tanto chato que foi a história da Ellen Ai, já Quem é mais provável que demore para ficar pronto? Ai, eu tô na dúvida de duas pessoas Eu, eu demoro pra ficar pronta Eu acho que é... É a Ellen Ela tem... Ela fica duas horas fazendo escova É verdade É Porque olha que meu cabelo... Sempre, sempre faz escova ainda No inglês, ela chega quase todos os ingleses atrasados Porque ela tava fazendo escova no cabelo Não, eu cheguei só antes de ontem Ah, nada a ver, mas quase toda hora Não, mas eu demoro muito mesmo Tipo assim, eu dei o gol pra mim só às sete Eu começo a me arrumar às duas da tarde Nossa, que verdadeiro E ainda a última se atrasa É verdade É Ai, eu tô sentando Eu tava com a cabeça Ah, isso acaba tudo, né? A segunda A segunda A segunda A segunda A UU Eu tô doendo assim, ó É... Quem é mais provável que o Chari de felicidade? Nossa É eu Eu acho que é a Maria também Eu, gente Eu acho que é a Maria Eu acho que é a Maria Mas eu me... Ai, gente! A gente tá gravando o vídeo, Gil! Cala a boca Cala a boca Ó, eu Eu acho que... Eu acho que é a Maria Eu acho que eu choro... De felicidade, assim Quando fica uma... Eu nunca chorei de felicidade Eu só choro de tristeza mesmo Eu já chorei de felicidade É, Carol? Eu não Só que quando eu era pequena era mãe Vai, Mara Tá Vem Calma Vem Ai Tá bom, vai, gente Quem é mais provável que tenha medo em várias situações? Tô fora disso Eu... Eu tenho medo em tudo Ela tem medo de tudo, gente Tudo É... Lê Assim, não medo tipo... Ah, medo, assim, sabe? Tipo, medo de... Ai Medo Qualquer coisa Ela fica disparado, assim, sabe? É assim Antes da prova Antes de receber uma nota Eu morro Ela morre, gente Eu morro Meu Deus do céu Meu Deus do céu É porque meu coração começa a ficar disparado E quando meu coração tá disparado Eu... Ai, então Tô tão preguiça Por isso que eu disse Você não quer ler? Eu leio Mas aí você vai ver? Quem é mais provável que corre de uma barata? Nossa, sem dúvidas Meu, eu vou ter um treco Sem dúvidas Eu... Eu corro de barata, então Todo mundo corre de uma barata? Então Não é bem assim É mais provável que eu encontraria o final de um labirinto Nossa Um, dois, três E... Eu, gente A Maria Eu botei a Sarah Eu acho que a Maria, ela ficaria muito calma Daí ela conseguiria achar Essas duas aí? Eu ficaria muito nervosa Eu já me mataria Porque eu falo pra minha mãe Que sempre assim Quando eu tô assistindo filmes de zumbi Eu falo Gente, se eu visse um zumbi eu já me matava Nem sei o que eu fazia Porque eu não ia conseguir lidar com o labirinto É, eu também Eu acho que eu ficaria muito nervosa Daí eu acabaria Não, eu não sabia disso da Sarah Então eu mudo pra Maria Tá Mudei também Porque a Maria é mais calma Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu gostei E não se esqueçam de se inscrever no canal Beijo Big beijo pra vocês Tchau Ai, próximo vídeo Meu aparelho Desculpa